Manos Manos Maneiros Não posso mostrar isso pra vocês Por causa que, né, vocês já sabem YouTube, copyright, né YouTube, copyright Mano, se você estiver ao vivo no YouTube Clicar nessa dança E seu áudio de copyright estiver ativado Mano, você vai levar um copyright Na fuça, véi Que vai doer até Aí, beleza, eu tava aqui olhando aqui, dei esse mó Quando eu olhei aqui, opa, aí o criador tá nenhum Falei, quê? Não é possível O que eu fiz, então? Na hora eu resolvi Falei, não, tem que ter alguém aqui E esse alguém, quem que é, rapaziada? Vocês vão apoiar O Sunday na loja É só você escrever isso aqui que tá na tela É tão fácil, mano, Sunday, ó Clica aceitar, vai dar o verdinho Ok, vocês já estão me apoiando na loja Isso me ajuda muito mesmo você não comprando Nada na loja Bom, aí eu desci, né, um pouquinho, desci um pouquinho aqui Falei, eita, pega Rapaziada, isso aqui é uma salada de fruta de copyright Basicamente, no YouTube, aqui, ó Isso aqui tudo é uma salada de fruta de copyright Qualquer um que vocês clicar E tiver ao vivo no YouTube Com o áudio ativado Nossa, véi Você vai ter uma dorzinha de cabeça bonita Bom E vamos entregar pra um inscrito, né Deixa eu só desativar o áudio aqui Pra mim e falar com vocês, né Senão não vai ter Ok, vamos dar pra um apoiador aqui Essa dança aqui Vamos escolher aqui Eu acho que eu já até sei quem que eu vou dar Eu nunca dei presente pra esse cara Ele é um apoiador Cadê? Aqui, Ob O Ob vai ganhar essa dança aqui, beleza? Enviado Bom, e essa seisoa aqui Nossa, é tão da hora essa dança Meu Deus Essa dança é muito foda Eu tenho que me segurar Pra não sair comprando tudo dessas danças Mas vamos lá Vou entregar também como presente Pro Nicolas Que eu já até gravei um vídeo Dando uma dança pra ele Acho que o primeiro presente Que eu dei pra alguém Foi pra esse cara Eu vou entregar a dança pra ele Pronto, Nicolas Seu presente está enviado Obrigado por me apoiar Tamo junto Agora eu vou fazer assim Agora eu vou Fazer um negócio Meio doido aqui Eu vou comprar uma dança Pra mim Ai, bobeira Eu vou comprar uma dança Pra mim E pra mais um cara Que eu sei também Que me apoia É pra gente fazer um gesto junto Pra gente ficar brincando mesmo Nesses gestos juntos Acho que não vai dar tempo De eu gravar pra vocês, né Mas vamos lá Eu já tava olhando aqui Essa dança Ela é muito da hora Primeiro eu vou comprar pra mim, né Obviamente Não esquece Se você não tem ninguém Apoiando aqui, ó Coloca Sunday Iaiaia Vamos lá comprar aqui pra mim Last Forever Ok Vocês não estão ouvindo, né Só eu Mentira Também estou ouvindo, rapaziada E agora Comprar como presente Comprar para quem? Para quem? Para quem será? Gustav O Gustavo Vai receber essa daqui Ele deve ser bem fã Do Lil Peep, né Porque Cry Baby aqui É Lil Pipeiro esse daí Eu também sou Pimba Esse foi o presente Que eu entreguei Para os meus apoiadores Rapaziada Muito obrigado Pra quem me apoia Na loja do Fortnite Estamos juntasso demais Juntam junto Que tá grudado Assim Ah, eu já tô bobo demais Bom, agora eu tenho Que trocar de câmera Rapaziada Seguinte Estamos aqui hoje Para mais um videozinho De Fort Nelson E hoje eu vou mostrar para vocês Como que é jogar Como que é jogar Jogando o Fortnite Estando normal Eu vou deixar uma playzinha Aí Matei um Cara, tá bem a doido Tá bem a doido Ah, mano Tô com medo Ah, porra Vai dançar Trouxe Trouxe E aí E aí Meu Deus, velho Meu Deus, mano Ainda bem que eu tô gravando essas coisas Nossa, finalmente, velho Fiquei 5 minutos esperando aqui na fila, mano Também é cedo ainda, né Cara, o que eu tô fazendo da minha vida, velho Eu tô 24 horas acordado, ao invés de eu ir descansar Não, eu vou gravar um vídeo Eu vou cair em tilt Ai, velho, que loucura O que eu tô fazendo, mano? Oba, não é arma Ai, ai, ai Eu tenho que precisar de uma arma Ai Nossa Quase que eu morro pra esse cara, velho Caso alguém pergunte, eu vou responder já Eu não sofro de insônia, tá? Isso acontece de vez em nunca Ai, ai Eu tô atirando no cara ali, velho O cara atirando O culpa é sua Eu perdi minha kill, seu filho De uma mãezinha boa Ai Ai, meu Deus do céu A mira tá boa Cês viram, né? Ai Ai Ai, que maravilha Já comecei bem O que será que eu vou falar com vocês Enquanto Busco outra partida, mano? Não deixou o like no vídeo ainda? Também aproveita pra deixar o like aí Enquanto a gente tá esperando aqui, né? O Forte Nelson não vai É, beleza Você deixou o like Ô, maravilha, cara Obrigado Agora faz assim Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito, mano É só você apertar o botãozinho vermelho Que tá escrito E inscreva-se E é de graça, mano Você não paga nada Se você se inscrever E nos próximos três vídeos Que você assistir do meu canal Você não gostar Você pode se desinscrever, beleza? Matei Que merda que eu fiz Caiu um cara aqui, hein Tchau Tô vacilando Peraí Calma Ai Vamos dropar a arma errada O que eu faço com esse cara aqui, véi? Ai Não constrói mais Segura, segura, segura Segura, segura, segura Ah Ah, o que? Ele colocou o Cone antes Vila da mãe Ok É, fé Tinha o que fazer, não Tá Esquece Check Ih, rapaz Não consigo ter visão Consigo sim Rapaziada Olha o tiro Que eu tô errando, mano Tiro muito fácil Eu tô errando Mano Eu vou lá logo, véi Ai Ai, meu Deus do céu Ai, morri Rapaziada Uuuuh Ah, o cara querendo escapar, véi Mano Opa Deu uma erradinha aqui no edit Que vocês viram Ai, ai Ué Ué, o cara ditou ali Ah, não Ah, não, véi O cara ficou parado Ai, véi É hoje, hein É hoje, manas É hoje, manas O que eu faço aqui, rapaziada Não sei o que eu faço Ah, finalmente um tiro Que eu acertei de sniper Ai Ai, eu dei o tiro no bot Nem fui o dano Deu o tiro no bot Foi mal, bot Tem mais cara aqui Amém 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 Obrigado. 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 O cara tava um tiro. Eu tenho que colocar ferro aqui. Eu vou vacilando aqui de novo. Ai. Ai, meu Deus. Pronto. Pronto, levei sanduíche. Ai. Não vai ligar. F***. Rapaziada, esquece, mano. Eu já, normal. Sou ruim pra caralho. Imagina eu com sono, rapaziada. Então, mano, esquece. Deixa quieto. Não vou continuar por aqui. Não façam isso, mano. Não sei nem mais falar, mano. Rapaziada, não durmam errado. Não fiquem muito tempo acordados. Sempre durmam o tempo certo. Fiquem a hora acordada necessária pra vocês. Durmam necessário também, rapaziada. Não fiquem muito tempo assim acordados. Se vocês verem que vocês vão ficar com insônia. Acha outras formas de você dormir. Não fique assim igual eu, porque isso aqui é idiotice. Ai, mas é isso aí, rapaziada. Mano, tô indo nessa. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto